Três preces milagrosas para alcançar uma graça urgente, escrava Anastácia, Santo Expedito, Nossa Senhora Aparecida. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Estamos unidos em oração, e a paz em nosso meio está, nessa certeza de fraternidade, invocamos a Santíssima Trindade, por todas as causas que estamos pedindo com toda a nossa fé, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Escrava Anastácia Que Deus levou-te para as planuras do céu, e deu-te o poder de fazer escuras, graças e milagres mil. Anastácia pedimos-te, atendei a graça que tanto necessito, roga por nós, proteja-nos, envolve-nos no teu manto de graças e com teu olhar bondoso, firme, penetrante, afasta de nós os males e os maldizentes do mundo. Tudo isso, te pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero, intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido, a graça que tanto necessito, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência, devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Santo Expedito, rogai por nós, assim seja. Amém. Ó, incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, que não se consta que de todos os que têm a vós recorrido, invocado o vosso Santíssimo Nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado, atendei à graça que tanto necessito. Animado com esta confiança vós recorro, tomo-vos de hoje para sempre por minha Mãe, minha Protetora, minha Consolação e Guia, minha Esperança e minha Luz na Hora da Morte. Assim, pois, Senhora, livrai-me de tudo o que posso ofender-vos e a vosso Filho meu Redentor e Senhor Jesus Cristo, Virgem Bendita, preservai esta vossa indigna serva, esta casa e seus habitantes, da peste, da peste, fome, guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos e dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais, livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos da vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue de vosso Filho, Vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus, que é todo poderoso, te abençoe e te proteja, e na fé, conceda-lhe as graças que estás necessitando, através da poderosa intercessão de Maria Santíssima, a quem o Senhor nada nega, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus, vos abençoe e vos guarde, que ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável, que ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que ele vos dê a saúde do corpo e da alma, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo. Obrigado por orar conosco. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Estivemos e estaremos sempre unidos em oração, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.